Olá, não esqueça os likes e compartilhamentos, muito obrigado. Lembrando que o nosso perfil agora é Rádio Nikkei Web. Desculpem, mas a internet é mesmo complicada. Hoje vamos falar um pouco sobre a juventude e com a companhia do nosso manequenico gato da sorte e da fortuna. Meus amigos, os jovens são idealistas e, como tal, muito ingênuos. Os jovens acreditam num mundo mais solidário, mais igualitário, mais justo. Isso é muito bom. Nós também fomos assim. Certamente, você, seus filhos e netos também se comportaram ou se comportam dessa maneira. Por isso que o nosso Daruma é alerta e diz que o comunismo ou o socialismo, como queiram, prometem esse paraíso na Terra. Por isso, tem muito apelo entre a juventude. Os mais experientes, no entanto, sabem disso, porque também passaram por essas experiências, por esse sonho prometido. É normal, portanto, que isso esteja acontecendo na vida dos jovens. Eles são, em sua maioria, realmente idealistas, sinceros e sonhadores. Por isso que o nosso bom San reza por todos eles e diz que, na medida em que o tempo passa, a distância entre o sonho e a realidade se acentua, pelas próprias necessidades de sobrevivência desses jovens. E, de maneira resumida, esses jovens um dia se tornarão adultos, lógico, e enfrentarão uma realidade com a qual eles nem sempre sonharam, idealizaram. A frase é muito adequada. A juventude acaba como as espinhas. Os jovens terão que aprender, se adaptar com e na própria experiência. A vida vai lhes ensinar. E até a nossa tartaruguinha Kamei diz que pode viver 300 anos e passou da época de ser ingênua. Nesse final, Doces Castela, que nos apoia, são deliciosos, saudáveis, naturais. Muito obrigado, bom dia e até a próxima.